Até que a morte nos separe. O juramento feito por muitos casais no altar, aliado à pressão da sociedade pelo zelo à família, pode ser o motivo pelo qual muitas mulheres silenciam por anos e anos a violência sofrida pelo companheiro. E é este tema tão delicado e ao mesmo tempo necessário de ser discutido, que é esta exposição num shopping de Jacareí, intitulada O Silêncio Tem Voz Retrata. Eu senti vontade em um determinado momento da minha carreira de mostrar também esse lado B da vida, o lado que todo mundo tem. A gente vive de alegrias e a gente tem momentos de tristeza. A violência doméstica está muito presente na vida das pessoas e eu senti essa necessidade de mostrar através da fotografia essa realidade. O material traz dezenas de fotografias de mulheres reais, cujo a maioria delas vivenciou diferentes formas da violência e chama a atenção para números assustadores. No Brasil, 61% das vítimas de feminicídios são mulheres negras, enquanto a cada 10 minutos uma mulher é estuprada. É a fotografia e a arte sendo dispositivos disparadores da reflexão e da mudança. A gente precisa dar voz a esse silêncio, precisa escutar aquilo que não é dito também, né? Precisa conseguir enxergar aquilo que nem sempre está aparente. A Duda foi uma das modelos neste projeto, representando as mulheres trans num país com as mais altas taxas de assassinato deste grupo. Em cada pose foi retratada um pouco de sua história e de seus desafios a cada dia. Eu já fui agredida, sofri pauladas, esse lance de não me chamarem pelo nome de menina e pelo nome de menino é uma violência moral que eu sofro diariamente. Então, tudo isso até é retratado nas fotos, o nome de menino e o nome de menina, depois é riscado. Por quê? É o que mais pesa, é a violência que mais pesa para uma trans e fora as agressões, os xingamentos, né? A Cristina estava passando por aqui e resolveu conferir a exposição e as imagens mexeram bastante com ela. Tem uma imagem que me impactou bastante também, uma foto de uma moça segurando uma colher, né? Que eu acho que aquele ditado de briga de marido e mulher não se mete a colher, tem que se meter a colher sim. Se você acha que tem alguma coisa errada ali, tem sim que denunciar, que falar alguma coisa, porque às vezes é a única coisa que está precisando. A exposição ficará aberta ao público até o dia 17 de fevereiro, mas a luta pelo respeito e pela tolerância perduram. A luta continua e o respeito também, todos respeitando uns aos outros e vivendo intensamente. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto